A parada hoje é justamente sobre o movimento dos braços. Na corrida, como é que a gente faz esse... Pô, essa tela aqui dá pra até chegar mais pra trás, né? Então, como que a gente faz aqui na corrida o movimento dos braços e como que isso pode influenciar? A gente tem que lembrar sempre na questão da energia, né? A energia do movimento, o peso do seu braço que você imprime. Que essa energia, ela vai repercutir no resto do seu corpo. Como que você imprime essa força aqui? Se é pra frente, se é pro lado, se é pra cima. Tudo isso vai ter uma resposta no seu corpo. O seu corpo tá sempre buscando o equilíbrio, né? E principalmente se você tem uma direção onde você quer ir. Se você quer ir nessa direção, você quer ir pra frente. Você quer... opa, aqui. Você tá indo nessa direção. Você tá botando energia pra cá e energia pra cá. Alguém, quando eu falo energia pra cá, é o braço. Braço pra cá. Braço pra cá. Você tá girando a energia, ó. Quando eu tô aqui na cadeira e boto a energia pra cá, o que que acontece? Eu rodo na cadeira. E justamente por conta dessa energia que eu tô colocando, pra eu conseguir ir pra cá, eu vou ter que fazer de outra forma a compensação de energia. Onde que eu trabalho pra compensar isso? Minha perna. Minha perna vai girar um pouco mais pra cá. Porque assim eu vou equilibrando o movimento. Eu vou dando o meu soquinho aqui e torcendo meu tronco pra cá. E assim pra cá. Pra eu conseguir ir reto. Eu vou despender muito mais energia, porque eu tenho que estabilizar o meu tronco. Eu tô jogando força pra lá e força pra cá. Pra que esse mais e esse menos faça uma força pra eu ir pra frente. Vai igualando essa força pra eu ir pra frente. Esse é um ponto que você tem que pensar justamente quando você for trabalhar o seu braço na corrida. Mas aí como é que eu ajusto? Bom, como é que se ajusta? Primeiro você tem que pensar. Você tem que ver, ter a consciência de como é que tá o seu movimento. Como é que o seu braço tá se comportando. Se você deixar pro automático, o seu braço vai se comportar como você está habitualmente comportando o seu corpo. Como o seu corpo está na sua postura normal. Vou aproveitar aqui que eu tô aqui na mesa, na cadeira. Se eu tô acostumado a ficar com o meu braço, meus ombros caídos, e eu levo uma postura dessa pra minha vida, onde eu vou estar com o braço caído, o ombro caído, curvado, o que que acontece na hora de eu correr? A chance de eu trabalhar esse meu braço cruzando é muito maior. Se eu não parar pra pensar e conscientemente fechar as minhas escápulas lá atrás, estufar o peito pra trabalhar esse braço, eu não vou conseguir corrigir. Se eu deixar esse meu braço trabalhando aqui, com o meu peito até mesmo estufado, só que eu deixar meu ombro solto, que vai pra um lado e vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro, e assim eu vou trabalhando o meu braço, deixando movimentar como naturalmente eu me movimento, não vou trabalhar, eu tenho que perceber o que eu tô fazendo. Opa, pera aí que meu braço tá girando pra cá e pra lá. Como é que eu mudo isso aqui, meu braço ir pra lá e pra cá? Que músculo eu tenho que ativar? Que parte do meu corpo eu tenho que estabilizar? Será que é só a escápula que eu tenho que jogar pra trás? Será que é só firmar minha escápula aqui atrás? Firmou a escápula? O braço começa a trabalhar aqui do lado. O que você tem que tomar cuidado quando você firmar a escápula, é que firmar a escápula não é firmar o trapézio aqui em cima na orelha. Não é travar o pescoço aqui e ficar segurando. É só você pensar, opa, consigo até ficar de costas pra vocês. É aqui atrás, justamente aqui atrás, escápula aberta, você fecha esse escápula aqui, segurou, você tem que concentrar a força aqui atrás nas suas costas. Nessa região, você segurou aqui, você pode até tentar, tenta botar o seu braço lá na frente pra cruzar. Segurou lá atrás, com o peito estufado, tenta cruzar o seu braço à frente, tenta jogar ele, não vai. Você tá segurando essa postura aqui, você tem que relaxar essa musculatura pro seu braço conseguir ir lá. Então se você conseguir focar a sua cabeça lá atrás aqui na escápula, pra você segurar esse braço, essa posição, o seu ombro, ele já não vai soltar. Você não vai girar o seu tronco. Então com esse controle só no centro aqui, pra estabilizar o seu corpo, você vai conseguir ter uma grande diferença no movimento do seu braço. O seu braço vai conseguir ficar mais retinho. Mas tem que tomar cuidado no momento que você estiver conscientemente fazendo uma coisa, pra você não ficar muito tenso. Lembra que o braço também não tem que ficar abertinho. Você não tem que correr pra cá. A mão tem que ficar relaxada. O ombro vai ficar relaxado. Escápula fechada lá atrás. E balançando ao lado do seu corpo. Não precisa ser aqui ao lado. A mão pode ficar aqui à frente. Trabalhando. Pra que essa energia te leve pra frente. Balance o seu corpo. Pendule junto com a perna. Que a perna aqui vai estar fazendo mais força no seu tronco. Vai estar balançando de um lado pro outro. E o seu braço vai estar trabalhando como um estabilizador dessa energia que está sendo promovida pela sua perna. Então o seu braço segurou o movimento. Você vai balançando, trabalhando só pra estabilizar. Pra ajudar o seu tronco a ficar mais estável. Pra você não ficar rodando de um lado pro outro. Por conta dessa energia promovida na perna. Colocou a energia na perna. O braço vai pra soltar essa energia pra estabilizar. Estabilizou. 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 E assim, o seu braço trabalha muito mais. Só pra compensar essa energia da perna. Ok? Do que pra fazer força realmente na corrida. Mas tem um certo momento. Que o seu braço, é interessante você trabalhar ele pra fazer força. Pra te ajudar a fazer força. Pra se movimentar. Onde? Na subida. Justamente. Você vai trabalhar o seu braço. Você vai subir um pouquinho mais ele aqui. Porque o que que acontece? Faz aí também, ó. Trabalha o braço curtinho aqui, ó. Pá, 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 pá. Depois você joga um pouco mais pra cima. O seu corpo vai pra cima. Você projeta mais energia pra cima. E na subida, você quer ir mais um pouquinho pra cima. Mais pra cima do que pra frente até, né? Então, você trabalha um pouquinho. Você auxilia com essa força no braço. Pra te jogar um pouquinho mais. Pra ser uma força. Não é grande força. Você não vai levar o seu corpo inteiro. Mas é um percentualzinho ali, pequeno. Que vai te ajudar a subir. Vai te ajudar a movimentar o seu corpo naquele embalo. Vai fazer o seu corpo fluir. E assim, você vai subindo de uma forma mais eficiente e equilibrada. Vai ficar muito mais fácil você subir trabalhando o seu braço. Outra coisa bacana pra você pensar sobre o seu braço. É que ele pode te ajudar. Até mesmo pra você ganhar velocidade quando você está cansado. Pra melhorar a sua cadência. Por quê? Como eu falei. Tem uma energia que passa do seu braço pra sua perna. Aquela questão de torcer o tronco pra cá e torcer o tronco pra lá. Faz o teste. Quando você estiver correndo, está cansado, está difícil de trabalhar a cadência da sua passada. Acelera o braço. Faz mais força no braço pra você girar ali rapidinho. Pra você ver como que essa viradinha, essa energia que passa, te auxilia a trabalhar a sua perna também mais rápido. Tem ciência nisso? Tem uma comprovação científica, um estudo científico? Não. Nenhum cientista ainda parou pra pegar lá 60 pessoas e ver, botar o toque rotacional no cara. Mas acontece. Vários treinadores até utilizam essa forma pra você aumentar a cadência. Experiência prática. Pratique. Experimente. E quer saber mais como você pode ganhar consciência sobre movimento? Como você pode experimentar mais coisas? Acesse lá. CorridaPerfeita.com Os educativos. Você lembra dos educativos? Como eles servem pra funcionar, pra educar o seu corpo? Cara, quase todos os educativos você vai trabalhar a coordenação do seu braço com a sua perna. Justamente pra você conscientemente estabilizar a sua perna. Ou sua perna. Você estabilizar o seu ombro. Pra não deixar isso cruzar a frente. Não fazer esse toque rotacional no seu tronco pra cá. Toque rotacional no tronco pra cá. Ah, esse tem estudo científico sim, tá? Você pode procurar lá no Premier em 2012. Ele fez um estudo de qual custo metabólico do braço preso, fazendo a rotação do balanço lateral. Vai lá. Tem tudo lá também. Esse estudo? Não, não. Esse estudo não tá no Corrida Perfeita. O que tá no Corrida Perfeita são os educativos que vão te ensinar como se mexer de uma forma melhor, mais eficiente. Se mexer com o propósito claro de ir à frente de uma forma mais fácil, mais eficiente. Pra você desgastar o seu corpo, só o necessário pra você atingir o seu objetivo. Beleza? Entenderam, gente? Tranquilo? Entenderam a função do braço? Como é que o braço trabalha? Como é que o braço atrapalha? E como é que o braço ajuda na sua corrida? Então pense. Sinta o seu corpo. Sinta. É essencial que você sinta o seu corpo. Que tenha consciência sobre o seu corpo. O seu corpo é um todo na corrida. O seu corpo não é só pé. O seu corpo não é só perna. O seu corpo não é só quadril. Não é só tronco. Não é só braço. Seu corpo na corrida? É o corpo na corrida. É tudo. Então a mecânica, o movimento, é uma consciência geral que você tem que ter sobre o seu corpo. É um sentimento. Você tem que sentir o seu corpo em movimento. E qual a melhor forma para isso? Treinando. 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 Melhorando a sua percepção do seu corpo. Ajustando o seu corpo. E de uma forma educada, você ensina o seu corpo melhor. Faça os educativos. Procure os movimentos mais adequados para você executar para o seu objetivo. Beleza? A relação entre braço e cadência na corrida. Você viu o que eu falei para você ajustar o movimento. Às vezes você está cansado. Às vezes você quer ir mais rápido. Você coloca aquela energia no braço. É justamente essa ação. Por quê? Você trabalha de uma forma coordenada. Como naturalmente você, durante a corrida, você vai coordenar o seu braço com a sua perna. Porque um vai buscar equilibrar o outro, né? Por quê? Faz parte de um conjunto só. Que é o seu corpo. Essa energia que vai do braço. Ela promove esse toque rotacional. Que vai lá e a perna vai para um lado para equilibrar o movimento. E assim você vai equilibrando. Então essa energia está passando. Quanto mais rápido eu fizer com o meu braço, mais rápido essa energia vai passar para o meu tronco que vai passar para a minha perna. E assim para eu estabilizar, eu vou começar a trabalhar a minha perna e o meu braço simultaneamente. De uma forma coordenada. Mas eu posso fazer isso sem pensar. Fazendo com que o meu braço cruze para um lado e para o outro. Fazendo minha perna cruzar. Fazendo aquele crossover. Ou então eu posso organizar tudo. Justamente fazendo só o trabalho. Justinho. Ok? A Silene sente muita dor no ombro quando corre. O que pode estar acontecendo? Pode ser esse movimento que você pode estar travando muito. Tanto na questão do trapézio de estar puxando, né? Eu não sei onde que ela se refere ao ombro. Se é só a questão do deltóide mesmo. Ou se é essa região total aqui da cintura escapular e tudo mais. Então, o ombro muitas vezes pode ser por conta do movimento travado que você está fazendo. Pode estar segurando. Pode ser muita força que você está fazendo, rotacionando o seu ombro à frente. Porque o ombro tem que trabalhar de uma forma relaxada. Como eu falei. Você vai soltar o seu ombro. O seu ombro não vai trabalhar muito. A sua escápula fica paradinha lá atrás. E o seu ombro só vai balançar junto com a energia. Só para compensar a energia da perna. Para estabilizar o seu corpo. Ele fica relaxado. Só que se você tensiona ele. Tensionou. Sobrecarga. Pode gerar essa dor. Esse desgaste maior. Que necessário. Beleza. O Bruno está perguntando sobre a posição da mão. Como é que é a questão da mão. O interessante é você pensar na sua mão. Deixar a sua mão mais relaxada. O que você mais precisa durante a corrida. É estar relaxado. Você tem uma tensão no seu tronco. Para manter a estabilidade do seu tronco. Tudo mais. Ficar firme. Você tem aquele stiffness. Aquela rigidez na hora que você encosta no chão. Mas você precisa de leveza. Você precisa de suavidade. Você precisa de fazer força. Onde tem que fazer força. E a mão não precisa fazer força. Então quanto menos rígido você estiver. Menos estressado você estiver na mão. Melhor. Se você ficar com a mão assim correndo assim. O que vai acontecer? Sua mão vai balançar. Você pode acabar forçando o tendão. Se estiver assim da mesma forma. Então a maneira mais prática. É aqui. De ladinho. Que ela balança menos. Ela tem uma estabilidade um pouco maior do que assim. E assim. Então você correndo com a mão ligeiramente relaxada. Do lado. Não precisa fazer força. Não precisa fazer assim. Mas se quiser sair na foto. Já. Porra. Está tranquilão. Está. Só no joinha. Correndo. Que aí vem aquela foto despretenciosa. Você já sai dando joia. Então. Relaxa. Mão relaxadinha. Vai indo. Pum. Beleza? Tranquilo. Tem que deixar o mais relaxado possível. Uma região que você tem que deixar relaxado. O Ricardo está perguntando se tem algum problema de carregar alguma coisa na mão. Um telefone. Opa. O telefone. Um celular. Uma garrafa de água. O que acontece? Tudo que você levar na mão. Vamos botar aqui. Uma aguinha aqui. Não é merchan não. Tá? Você está carregando água. O que acontece? Isso é peso. Peso que está indo para trás. Peso que está indo para frente. Peso que pode estar indo para trás. Peso que pode estar indo para diagonal. Toda essa carga que você está botando é mais energia que você está impulsionando. Quanto mais ao extremo tiver um peso no seu corpo ou qualquer coisa. Mais força você tem que fazer. Quanto mais próximo ao seu centro de gravidade esse peso tiver. Minus energia você gasta para conduzir ele. Certo? Então fica muito mais fácil você conduzir. Pô, você vai levar uma água? Vai levar alguma coisa? De uma forma inteligente levar água na cintura, nas costas e tudo mais. Para você não gerar um desgaste. Mas tem alguns atletas profissionais, até ultramaratonistas que gostam de levar. Tem umas luvinhas, você já viu? Que segura aqui na mão e ele corre aqui do ladinho. Tranquilo. Ele gosta. Ele acha fácil, acessível, acha que não atrapalha. Ele já se adaptou. Ele se acostumou. Mais que um peso a mais nas suas mãos, um peso a mais nos seus pés. Te gera um desgaste maior. Te gera um gasto metabólico maior para você correr. Essa questão pessoal do movimento dos braços pode ser mais adequado. O Fábio, né? Que perguntou isso. O Otávio. Otávio. Perdão, Otávio. O Otávio perguntou se qual era a posição mais adequada. Se não é algo mais natural, habitual, que cada um tem o seu. O que pode acontecer nesse negócio do habitual e do natural? O habitual e o natural é o que você faz normalmente, né? Você acaba gerando com mais naturalidade. Você acaba gerando esse hábito. A sua postura pode ser um hábito. Não há necessidade de ser algo realmente estrutural, né? As pessoas não nascem corcundas. Pelo menos a grande maioria não nascem corcundas. Elas vão ficando corcundas com o passar do tempo. Vai encurtando. Então, uma pessoa que já tem algum problema, algum encurtamento muscular, para ela trabalhar com esse peito estufado é muito complicado. É um desgaste, é difícil, ele tem que pensar, tem que alongar, tem que fazer uma força danada para esticar esse peito, para conseguir correr dessa forma. Bom, é interessante que ela alongue. Por quê? Porque eu expliquei que você cruzando o braço, você vai gerar um desgaste de energia para ir para lá e vai gerar um desgaste para ir para cá. Beleza? Então, fisicamente falando, você está botando um vetor de força para lá, um vetor de força para cá, sendo que você quer ir para cá. Então, se você quiser pensar que há algum natural melhor para isso, bom, para a sua corrida, para uma eficiência da corrida, não. Não. Você vai gastar mais energia. Mas para a sua cabeça que está acostumada a correr assim, você pode se sentir mais confortável, porque você está mais habituado a correr assim do que correr assim. Você vai ter que pensar, você vai ter que fortalecer músculos, você vai ter que fazer várias coisas para ajustar essa postura para que você gaste menos energia. Ou melhor, para que a energia que você está gastando durante a corrida esteja sendo utilizada de uma maneira mais inteligente. Quanto maior a inclinação na subida, maior vai ser o movimento do braço. Por que a gente tem que pensar o seguinte? Então, aqui é o retinho. Inclinou um pouquinho. Você tem que subir daqui para cá. Você precisa de menos energia. Daqui para cá, você precisa de mais energia. O degrau que você vai subir é um pouco maior, né? Esse aqui é um degrauzinho, esse aqui já é um degrauzão. Então, você precisa de mais potência tanto na sua perna para subir quanto no seu braço. O movimento vai ser mais forte para subir. Você tentando empurrar o corpo para cima, você vai usar o seu corpo inteiro para, em conjunto, em sinergia, subir. Você vai precisar tanto de mais potência na sua perna quanto mais potência no seu braço. Boa noite. Às vezes, tem um problema com a respiração na subida. Isso é normal? Esse negócio de você ter uma dificuldade de respiratória na subida, eu acho que tem muito a ver por conta da intensidade do exercício que se alterou, né? Você provavelmente, como nas hipóteses, você tentou manter a mesma velocidade da reta na subida. Então, a sua intensidade subiu. Se a intensidade subiu, a demanda de oxigênio também sobe. Então, você tende a ficar mais ofegante na subida. Eu tenho certeza, se você diminuir a velocidade, essa demanda por oxigênio vai ser muito menor. Uma coisa interessante para você tentar calcular essa velocidade na subida, na descida, você tentar manter mais retilíneo para você ver como pode melhorar a sua respiração, é você utilizar um Power Mirror, que no caso seria um Stride, que ele vai medir a vatagem, a potência que você está colocando nessa corrida. Ela vai ficar mais linear, tanto para a subida quanto para a descida. Só que a sua velocidade também vai cair com a subida, né? Assim, você consegue manter essa energia regular, linear, digamos assim, mesmo com a subida subindo. A subida subindo foi fera, né? Já ali também já me falaram que quanto menos eu mexer os braços, mais firme eu manter melhor as longas distâncias. Essa é uma parada... No começo eu falei sobre um estudo do Kramer, né? Que foi em 2012 que ele lançou esse estudo, que fala justamente sobre o custo metabólico do trabalho, do balanço dos braços, do swing, né? Dos braços e tudo mais. E eles estudaram justamente o movimento do braço. Se o cara não mexe o braço, se ele fica com o braço aqui paradinho, só fazendo esse movimento, esse custo metabólico é para quem? O tronco. O tronco tem que fazer a força para estabilizar esse movimento, já que eu quero ir para lá. O tronco vai segurar aqui a onda. Se eu não tiver esse equilíbrio no meu braço. O movimento dos braços, ele não precisa ser longo, lá na frente. É realmente só para estabilizar o seu corpo. De acordo com o tamanho da sua passada, ou seja, da sua velocidade, você também vai trabalhar a amplitude desse braço. Você pode perceber que é amplitude? Pô, vamos pegar a nossa referência em velocidade, o sign bolt. Aquela passada gigante, o braço dele vai lá atrás, uau! E depois vem cá na frente, pum. Lá atrás, justamente para estabilizar. Mas se você pega ele no trote, ele está aqui, o braço curtinho, só para equilibrar, só para ajustar esse balanço. É uma questão de economia de energia. Você não precisa despender tanta energia. Você tem que agir de forma natural, só para equilibrar o seu corpo e deixar ele firme. Beleza? Esse é o grande ponto. Você não precisa balançar muito o corpo, fazer muita força. Mas você precisa de um certo balanço para estabilizar o seu tronco, para você não ficar rotacionando, para você não desestabilizar o seu tronco. Beleza? A Ana Juscelene Monteiro está perguntando por que as mulheres têm... Mais desequilíbrio com os braços e com o quadril. Mais desequilíbrio com os braços e com o quadril. Vamos lá. São dois pontos. Primeiro, a gente vai falar do quadril. As mulheres têm um quadril um pouco mais largo do que os homens e tendem a ter uma questão do geno, o joelho genoval, o joelhinho um pouco para dentro. Tendem a ter essa... Não é uma deficiência, nenhuma deformidade, mas essa formação do seu joelhinho um pouco mais para dentro. Esse joelhinho um pouco mais para dentro que esse quadril um pouco mais largo requer um fortalecimento maior do quadril para conseguir estabilizar essa perna, porque senão tende ao quadril ir para um lado e para o outro. A perna cruzar para um lado e cruzar para o outro. Isso gera uma instabilidade maior no seu quadril. Por isso você necessita de um certo fortalecimento maior. Tanto do glúteo médio, mínimo ali, que segura mais e estabiliza o seu quadril do lado, que estabiliza o seu quadril para não fazer esse balanço, esse tilt pélvico. Então esse é um ponto do quadril que diferencia as mulheres. Outro ponto no braço é que a gente tem que lembrar que as mulheres têm um outro peso aqui em cima também. Que isso acaba que, também de forma psicológica, faz com que as mulheres tendam a ficarem mais curvadas. Porque quando você corre com o tronco mais curvado aqui, você tende a balançar menos os seus peitos. O peito está aqui, você está com o ombro para trás, os homens é mais fácil que não tem a proeminência, digamos assim, não tem os seios. Então justamente esse peso aqui, ele tende a balançar mais. É um peso à sua frente. Então lembra que compensa o movimento? É o peito indo para lá, é o peito indo para cá. E para evitar que se balance, esse desconforto que gera, tende a ficar com, até mesmo por conta do dia a dia, tomar mais o peso, você fica mais curvadinha. Então tende o braço a ficar mais aqui à frente. Meio que para evitar esse balanço do seu peito aqui, que ele vai tentar o desconforto. O que eu sugiro é um top bem firme, daqueles bem firmes mesmo, para conseguir estabilizar isso, para que você consiga correr com postura bem certinha, com os braços lá atrás, ao invés de ficar o peito balançando. E gerar esse desconforto, e você acaba que inconscientemente encolhe os braços. O que faço para descansar os braços durante a corrida? Bom, o que pode acontecer, Lúcia? Boa pergunta aqui. Às vezes a gente sente um incômodo, quando a gente fica com o braço muito tempo aqui, o bíceps vai trabalhando muito aqui para segurar isso, o tendão está aqui segurando esse movimento, na flexão do cotovelo e tudo mais, vai balançando, e vai gerando um certo desgaste. O que você pode fazer é só estender o braço, para dar uma relaxada. É uma questão que você pode fazer. Correr um pouquinho, solta o braço, e volta para a posição. Só por conta daquele movimento ter ficado muito tenso, né? Tipo, ficar subindo e descendo, aquela tensão no balanço. Outra coisa é não ficar com o braço muito encolhido, que aí você está usando muito mais força. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês, espero ter respondido algumas questões a mais sobre o braço, espero ter explicado como que o braço é importante na corrida, na sua estabilização, como que é interessante você ter consciência do seu corpo como um todo para a corrida, tá? O corpo como um todo para a corrida não é só a entrada do pé, não é só a posição do joelho, não é só a posição do quadril, não é a posição do tronco, não é só a posição dos braços, é tudo. Você tem que educar o seu corpo como um todo. Ah! Aqui. Tiago acabou de me falar que tem três educativos grátis, lá no corridaperfeita.com. Então, vai lá, entra, acessa, experimenta. Sinta essa transformação, que é ter consciência sobre o seu movimento. Vai lá, experimente, sente, vê se esse negócio funciona, se sua corrida vai ficar mais legal, porque assim que você educa o seu corpo, que vira aquela chavinha, que vira um hábito e automático aquele movimento, pô, você vai longe, sem dor, sem lesão e correndo para a vida inteira. É o que eu mais quero para mim e eu quero para vocês. Então, gente, vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!